E aí as pessoas sabem que o Marcos é o homem forte do governo E sempre procurava conversar com o Marcos Aí um dia eu estava indo a São Luís e o prefeito me ligou Presidente, você está indo a São Luís e tal, e você vai conversar com o Marcos? Eu fiquei no mato de cachorro e falei, é, vou conversar com o Marcos Você pode me levar junto? Eu falei, rapaz, eu vou ligar para o Marcos Porque eu não tenho autorização para acompanhar com você Eu liguei para o Marcos e falei, presidente, eu não estou atendendo Mas faz o seguinte, você já falou com ele, então traga E aí eu levei o Zé Francisco para conversar com o Marcos Na Assembleia Legislativa, no mês de outubro do ano passado E lá o Marcos chegou para ele e olhou assim e disse Prefeito, como é que o senhor avalia a sua gestão hoje em Codó? Ele disse, péssima, o Zé Francisco falou, péssima Aí o Marcos olhou para ele e disse, você está coberto de razão A sua avaliação em Codó está péssima E como você vê a sua reeleição? Ele falou, é, a gente está vendo aí e tal E o Marcos disse, bem tranquilamente disse Zé Francisco, às vezes na vida É necessário se dar um passo atrás hoje Para dar dois na frente amanhã Se você está vendo dessa forma o seu governo Abra mão da sua reeleição Se organize e enfrente uma eleição de Estado com dois anos após Porque você vai estar tanto preparado financeiramente Como vai estar com certeza politicamente